Olá a todos, eu sou a Mafalda e eu sei que toda a gente está a fazer este vídeo mas eu quero mesmo saber o que é que vocês pensam sobre mim quero mesmo saber quem é que vocês acham que eu realmente sou por trás das câmaras eu pedi-vos no Instagram para vocês me enviarem exposições que têm sobre mim ou seja, Mafalda, eu acho que tu és nananã ou Mafalda, aposto que não gostas de nananã, perceberam? e eu neste vídeo vou-vos dizer se isso é verdade ou mentira bora começar? acho que já fizeste um teste de gravidez é assim, vocês não podem fazer estas perguntas, meus pais veem os meus vídeos e não, eu nunca fiz um teste de gravidez, pai aposto que gostas mesmo de um rapaz chamado Sebastião então é assim, eu dei à personagem do rapaz que eu gosto o nome de Sebastião porque eu lembro-me que na altura eu gostava de um rapaz que tinha um nome parecido com Sebastião que não vou dizer aqui no vídeo então decidi chamar-me de Sebastião mas agora, passar tipo 7 anos não 7 anos, não estou a exagerar Sebastião é só o nome da personagem porque atualmente eu não gosto de ninguém chamar de Sebastião aposto que medes 1,67m eu meço, 1,70m eu sou muito baixa por aqui quer dizer, não é muito baixa mas eu acho que é assim, mediana baixa o que acontece é sempre que vocês me conhecem na vida real dizem sempre ai, a minha foto é tão baixa, sério, é tão baixa tipo, não parece nada nos vídeos nos fotos do Instagram parece muito mais alta porque é do ângulo, percebem? tipo, tem de ser do ângulo namoras com um youtuber mas não queres admitir uuuuuh, não, eu não namoro com um youtuber eu já disse isto num vídeo e o meu namorado não tem nada a ver com o youtuber por isso é que ele também não está sempre a aparecer nos meus vídeos quando uma pessoa é youtuber não é obrigatório nós namorarmos com uma youtuber é que há várias pessoas no mundo e a maioria não é youtuber ok, parem de criar essas histórias criativas sobre mim sobre a minha vida amorosa mentes sobre a tua idade é assim, eu sei que há pessoas que acham que eu tenho 8 anos mas a culpa não é minha de eu ter esta cara de bebê a verdade é que eu nasci em 1999 este ano vou fazer 20 anos não vos vou mostrar o cartão de cidadão para provar nada percebem? acho que és viciada em séries é assim, eu não queria revelar este segredo aqui mas é verdade, eu fico emotiva sempre falando isto porque é difícil e eu não consigo, quando tenho tempo livre eu penso, vou ajustar, vou fazer vídeos mas eu não consigo basicamente tudo o que está na Netflix eu já vi tudo o que sai novo eu vou ver e depois sem ser na Netflix também vejo Guerra dos Tronos que é aquela coisa maravilhosa mas depois é assim, eu estou a ver um episódio e eu digo ok, só mais este mas depois aparece próximo episódio é reproduzir em 5, 4, 3, 2, 1 e passa logo ao outro e eu não consigo aquilo começa a dar e de repente numa tarde já vi 3 temporadas a culpa não é minha aposto que só vais ao cinema pelas pipocas esta é mais ou menos verdade porque é assim eu adoro pipocas sinceramente e a verdade é que eu quando vou ao cinema não consigo não comer pipocas quer dizer quem é que vê um filme sem comer por amor de Deus houve uma vez que eu estava com um bom desejo de pipocas e fui ao cinema e escolhi um filme random para ver porque me apetecia comer pipocas mas por acaso depois no final até gostei do filme por isso e as pipocas que eu gosto são salgadas não são doces mas eu quando compro as pipocas salgadas tenho sempre de levar água porque normalmente a minha boca fica muito seca e depois eu não posso estar a pedir à pessoa que toma lá de água não é tipo amei do filme água és toda feliz para as outras pessoas mas sozinha choras até adormecer eu não sei quem é que mandou isto mas não aposto que já andaste à luta com o youtuber é assim eu tenho uma cara de pessoa violenta desculpem eu resolvo as coisas é a falar nunca ninguém me bateu eu também nunca batia ninguém eu nem sei o que é que fazia se alguém me batesse porque atualmente se alguém só grita comigo eu começo a chorar por isso se alguém me batesse não sei ficava tipo parada a vomitar e se fosse eu a bater na pessoa imaginem eu não consigo eu não sei dar murros estão a ver esta mão tipo isto é uma mão de bebê eu não consegui nem sei como é que se dá e as minhas unhas olha eu roubo as unhas nem sequer dava para arranhar estou a ver e começar tipo a arranhar a puxar os cabelos não dava o máximo é que eu às vezes quando roubo as unhas ficam tipo pelas a sair por isso se calhar isso dava para arranhar mas de resto patética aposto que já tentaste fazer um feitiço para a Milu e os teus pais achavam que estavas devendo para quem não sabe a Milu é a minha coelha e obviamente que sim quer dizer quem é que nunca quando era criança tentou tipo mexer alguma coisa tipo com a varinha do Harry Potter sabe que eu gosto muito de Harry Potter assim com a varinha tenta fazer um feitiço quer dizer eu acho que quem não fez isso não teve infância porque isto faz parte da imaginação das pessoas por isso tu nunca tentaste mexer alguma coisa no teu quarto ou pensaste que és mágico tu é que és doente acho que não gostas de filmes de terror mas acho que adoras Stranger Things é verdade Stranger Things deve ser provavelmente é uma das minhas séries preferidas eu adoro aquilo e aquela série não é bem de terror é tipo suspense ficção científica e eu é que os filmes de terror é isso que é se for um filme de terror sobre assassinos aliens coisas assim tipo monstros vampiros lobisomens eu não tenho medo está tudo bem tranquilo mas agora vocês põem-me num filme tipo fantasmas espíritos demónios criancinhas a rir sabem tipo criancinhas possuídas ou bonecas possuídas e depois as pessoas a seguir ao vivo a me dizer a seguir isso eu não consigo eu não consigo eu choro eu se vi algum filme desse eu fico 3 meses a dormir com luz do quarto todas acesas eu não consigo acho que já não gostas tanto de fazer vídeos é assim eu sei que agora faço muito menos vídeos é por causa da faculdade a minha vida pessoal também é normal eu não consigo não tenho tempo para tudo tipo não há tempo não há tempo eu adoro fazer vídeos eu por mim só fazia vídeos sinceramente na minha vida mas eu tenho outras responsabilidades obviamente e tenho de as cumprir já estou com a marca de suor porque isto é muita pressão aqui no exterior és uma pessoa muito descontraída mas no interior és um vulcão de stress e ansiedade eu acho que é no exterior e no interior que eu sou um vulcão de stress e ansiedade muito sinceramente se calhar posso não passar isso mas eu estou sempre muito nervosa é com o vídeo que eu tenho que fazer se eu amanhã vou fazer o vídeo que tenho que passar os guiões que eu vou escrever se vou ter um teste estou nervosa se vou ter uma apresentação oral eu sofro muito por antecipação estou a ver estou muito ansiosa e por exemplo nas apresentações orais já vem quando os professores dizem ah nas apresentações orais vocês estão nervosas no início mas depois quando começam a falar já deixam-me estar nervosas não eu estou nervosa antes da apresentação durante a apresentação e depois da apresentação imaginem já está outro grupo a apresentar eu acabei de apresentar e eu estou na minha cadeia ainda nervosa com o stress da apresentação que acabei de fazer aposto que não consegues dormir com o armário aberto quem é que dorme com o armário aberto? quando está escuro e o armário está aberto as vossas roupas parecem demónios tipo de moradores estou a ver e eu quando imagino obviamente não é que não é que imaginar elas com as garras a virem ter comigo quem dorme com o armário aberto é um psicopata ponto final acabou é isto que eu tenho a dizer sobre isto quando eu conheço logo uma pessoa eu não sou assim por exemplo na faculdade quando eu entrei não conhecia ninguém então tive que começar a fazer amiguinhas amiguinhos e quando eu começava a falar com a pessoa obviamente estava tímida porque eu não a conhecia e não ia mostrar logo que sou assim não é se não a pessoa fugia então vou mostrando os pequenos pecados de loucura tipo nível 1 de loucura ver se a pessoa aceita até chegar ao patamar máximo se a pessoa no patamar máximo tipo dizer ah isto é fixe tipo obviamente agora somos amigas mas no primeiro nível de loucura a pessoa já tiver apá esta minha ideia estranha adeus não vais ser minha amiga e pronto estas foram as exposições que eu decidi responder da vossa parte obrigada por terem participado neste vídeo obrigada por não terem sido muito maus porque sinceramente eu estava com medo do que é que vocês podiam enviar e também fiquei com medo aos meus coitos que enviaram na verdade espero mesmo que tenham gostado deste vídeo gosto muito de vocês criativos e até já e aí eu vou deixar o meu